Quando você fala de relacionamento com um homem árabe, seja ele do Egito, seja ele de algum país do Oriente Médio Basicamente, se ele fala o idioma árabe e ele escreve em árabe, ou seja, já escreve da direita pra esquerda Ou seja, é o contrário da sua cabeça, já é uma cultura completamente diferente da nossa ocidental Mas vamos focar aqui nas brasileiras e nos árabes De forma geral, eu vou chamar os egípcios também de árabes porque eles falam árabe e sim, eles fazem parte dos países árabes Apesar de nós estarmos aqui na África Primeira coisa que a gente tem que entender, no idioma árabe não existe a palavra namorar Começa já com o que? Noivar, depois vai casar O que acontece aqui com as ocidentais é que quando uma estrangeira conhece um bofe desse Eu nem vou falar da internet, tá? Eu vou falar do presencial mesmo Conhecer o cara aí, tá no Brasil, o cara tá morando aí, é um imigrante É super bonzinho no começo, ele é aquela coisa fofa, aquele homem que você sonhou na sua vida em ter um dia Você casa com ele, você tem filhos desse cara e aí tudo muda Porque você já fala assim, meu Deus do céu, esse cara era um príncipe e agora virou um ogro Por que, meu amor? Ele tá casado E aí ele já tem a segurança que pra ele é pra vida inteira Ele não precisa mais pôr a máscara social dele porque vocês já estão casados Se esse árabe, ele for muçulmano, provavelmente o casamento pra ele e tem filhos no meio Vai ser uma coisa mais importante da vida dele, assim, se ele gosta de você, tá? Porque se ele tem filhos e casou com você e mora na mesma casa A gente vai partir do princípio que ele gosta de você E esse vídeo é baseado, é inspirado no vídeo da professora que teve as duas filhas viajadas pro Líbano pelo marido E essa moça é uma professora brasileira, casou com um cara libanês E aí vem a pior parte da história, que o cara, ele não somente é muçulmano, como ele é chiíta Aqui no canal, várias vezes nas lives eu falo pra vocês assim Ai não, porque quando eu tô na minha dieta eu sou chiíta na minha dieta Quer dizer que você não tem olhares pra outra coisa, a não ser aquilo que você acredita Os chiítas, eles são diferentes do sunita Por exemplo, o meu marido, ele é muçulmano, o sunita Eles são mais abertos, são mais flexíveis, tem uma mente mais aberta Os chiítas e os drusos são completamente tradicionais, são completamente mente fechada Então no vídeo lá da Doni Boggione, por exemplo A moça fala que uma coisa que marcou muito pra ela foi quando ela estava montando uma árvore de Natal Que as filhas pediram muito E aí ele chegou, teve uma discussão com ela e ele quebrou a árvore de Natal Por quê? Porque ele não tem Natal A árvore de Natal, pra ele, não tem o mesmo significado do que pra ela E aí, meu amor, começam os problemas aqui O muçulmano, quem trouxe a religião muçulmana foi Deus Quem que foi o mensageiro de Deus, que Deus passou o Alcorão? O profeta Maomé, que a gente aqui no Egito chama, em árabe a gente chama de Mohamed Mohamed aí pras meninas do canal E no português, no Brasil, a gente chama de Maomé, o profeta Maomé Ele foi o profeta de Deus pra receber a religião islâmica Só que quando ele faleceu, o que que aconteceu? Ele teve que passar, ele tava já doentinho ali, ele tinha que ir embora, né? Ele tinha que passar os mandamentos pra uma outra pessoa Que ia ser o líder religioso daquele povo novo, daquela nova religião de Deus E era uma responsabilidade muito grande Então, o que que o profeta fez? Ele passou pro melhor amigo dele Só que, para algumas pessoas do grupo de seguidores do profeta Maomé Quem que era pra ser o líder? Receber, né? A herança divina ali dele Era o sobrinho dele mais próximo Que também era um seguidor, braço direito, ele tava sempre do lado dele Só que, o profeta lá, com as suas crenças, sabendo o que ele tava fazendo Ele passou pro Abu Bakr, que era o melhor amigo dele Então, o que que aconteceu? Teve uma divisão, um racha aqui dentro da religião Então, alguns foram seguir o sobrinho do profeta Maomé Que chamava Ali E os outros foram pro Abu Bakr Que seguiam o profeta Maomé E acham que se o profeta Maomé falou que é pra aquele cara ali Substituir ele Vamos seguir ele porque o nosso profeta falou Só que aí o que que acontece? A outra parte, que são os xiitas, que foram lá pro profeta Ali Eles têm uma visão de mundo diferente dos sunitas Tudo que eles fazem é muito mais tradicional e fechado dentro do Alcorão Do que os sunitas Então, por exemplo, um país pra vocês entenderem O Egito, ele é um país sunita E o Irã, ele é xiita Então, aqui vocês já têm um entendimento melhor Voltando aqui pro nosso libanês xiita O que que acontece? Pra ele, quando ele vê a esposa Claro que isso aqui, gente, é especulação É minha opinião Eu vou falar o que eu acho que aconteceu Quando ele casou com aquela mulher brasileira Ele vendo essa mulher, uma mulher independente Que trabalha, tem sua profissão Fazendo as coisas dela ali Das tradições dela Porque o Natal é uma tradição do brasileiro Não uma tradição do libanês xiita Então, o que que ele vê ali? As duas filhas dele começando a serem criadas No método brasileiro E ele não gosta Porque pra ele, o método certo As filhas dele são muçulmanas Porque elas são filhas, né? O muçulmano, ele segue a linhagem do pai E isso é dentro da tradição deles Não sou eu que tô falando E ele começa a ver as filhas dele o quê? Querendo fazer árvore de Natal Entre outras coisas Que ela não deve ter citado no vídeo Porque não vinha ao caso Mas ele, dele tá vendo o comportamento ali Das filhas dele Mais brasileiras do que libanesa O que que acontece? Ele vai e quer levar as meninas pro Líbano Pra elas aprenderem o idioma Aprenderem a religião Aprenderem a tradição Porque com uma mãe brasileira Cristã Elas jamais, essas meninas jamais Teriam a cultura dele raizada E isso daí Teria uma diferença muito grande Se esse cara fosse egípcio, por exemplo Porque os egípcios, sim São bem mais liberais Do que os muçulmanos libaneses Eu falei isso pra vocês no vídeo Que eu falei sobre os libaneses Os egípcios, eles são mais abertos A mulheres estrangeiras Talvez por aqui ser um país Extremamente turístico E eles terem muito acesso A mulheres estrangeiras Eles são mais abertos E também tem aquele plus Daqui ser um país sunita E não xiita Isso também faz toda a diferença Então o que que acontece? Quando esse cara começa a ver As filhas dele ali Com os costumes brasileiros E mal falando árabe Que provavelmente Por a mãe não falar o árabe Provavelmente Isso é minha opinião As filhas não vão falar o árabe bem Porque o pai não fica muito em casa E pelo que eu vi ali Quando ela se separou Do cara O cara já viu o que? Meu Deus do céu As minhas filhas vão ser brasileiras Na cabeça dele Ele já começa a ter Eu acho, tá gente? Que ele já começou a viajar assim Gente, pelo amor de Deus Daqui a pouco minhas filhas estão namorando Estão com 12 anos Estão pegando os meninos na escola Porque no Brasil Infelizmente é assim que acontece Uma menina com 12, 13 anos Ela já namora E se você vai e vem refutar O que eu vou falar Eu vou dar um exemplo aqui Por exemplo Tem uma influenciadora Mari Maria Que tem uma linha de maquiagem Uma menina super empreendedora E sempre eu vejo Vídeo de maquiagem dela Na internet Inclusive eu sigo ela Eu gosto muito dela Mas eu vejo o jeito Que ela trata as sobrinhas As sobrinhas Elas são completamente adultas E uma das meninas Ela falou Ai Um vídeo lá De reality Que elas estavam fazendo O que você se arrepende De ter feito A menina Que chama acho que Vitória Ela fala assim Ai eu me arrependo De ter namorado com 12 anos Gente pelo amor de Deus 12 anos Eu estava brincando de boneca E é o certo Tem que estar brincando ainda De boneca Ele deve ter visto isso Entendeu Porque ele mora no Brasil Já há mais de 10 anos Pelo que eu vi Ele sabe como que é Ele sabe qual é a facilidade Que os homens têm O acesso que eles têm Não que no Líbano Não seja isso Mas os libaneses Que moram em Beirute Que são mais modernos Eles não vão para o Brasil Esses caras que são Nascidos em Beirute Têm geralmente Um poder aquisitivo maior E eles moram na Europa Eles moram em outros lugares E são a cabeça Um pouco mais aberta Do que um cara muçulmano Que mora Nas regiões rurais Não sei se é o caso Desse libanês Mas pelo comportamento dele Pela religião dele E por eu conhecer Líbano E libaneses Eu acredito que ele seja Fora da capital do Líbano Então a cabeça dele Não vai ser igual A um libanês de Beirute Porque um libanês cristão Que mora em Beirute Que mora na grande capital Ele vai ter uma cabeça Mais aberta Mas mesmo assim Não em relação A casamento com estrangeira Até no vídeo Da Dani Bojone Ela fala Mas menina Como é que você conseguiu Casar com um cara desse Porque eles são Super elitistas E são Eu acho que assim Dentro do mundo árabe Os povos mais elitistas São os halijis O pessoal do Golfo E os libaneses E os sírios Eles não se misturam Como eu falei pra vocês No vídeo do libanês Eles não se misturam Nem com pessoas Aqui do próprio lugar Por exemplo Um libanês Pra ele casar Com uma mulher egípcia É muito difícil É só uma rara exceção Porque eles não acham As egípcias A altura deles Pra ter filhos Pra eles Vocês entendem Como é que é o negócio É muito complicado Eles são super elitistas Eles realmente acreditam Que eles são assim Uma raça super superior E isso vem daquela coisa Que eu falei pra vocês De eles acharem Acharem não Eles são né Descendentes dos povos fenícios E eles acreditam Que eles são superiores Que eles tem uma genética Blá 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 E é toda uma situação E aí quando eu vi esse vídeo Eu falei Gente Pelo amor de Deus Coitada Porque ela foi se relacionar Justamente com um cara Dessa cultura Porque além dele ser Libanês E muçulmano Ele é xiita E aí o que que acontece Aqui é um problema Muito sério Quando um cara desse Ele casa com você E ele tem essa coisa ali Porque nem todos são Assim Violentos Como esse cara não Tá gente A maioria Pelo menos As que eu conheci Os caras que eu vi Eles não faziam violência Em casa Era aquela coisa de chifrar Vai pra balada Sai com uma mulher Sai com a dor Sai com três E não tá nem aí Porque a mulher Que tá em casa Tá pensando Tá desconfiando Eles não tão nem aí Eles são cordiais Com a mulher de casa E com as da rua também Agora Tem claro Como no Brasil tem Nos Estados Unidos tem Em todo lugar do mundo Nós temos homens Lixo Então tem esse tipo de homem aí O cara que ela casou Era um príncipe E depois virou um baita De um ogro E aí o que que acontece Ele por gostar dela Ele fez exatamente Aquilo que a Dani Falou no vídeo Ele leva as filhas Embora pra poder Ela ir atrás E lá no Líbano Ele pegar ela de jeito E não deixar ela sair Do país Entendeu? Apesar que eu acredito Que no Líbano Ela possa sair sim Mas sem as filhas Ou seja Se ela for lá Para buscar as filhas Não dá em nada também Então é um comportamento Muito repetitivo Que esses caras têm Porque geralmente Quando eles gostam da mulher Um cara Quando ele vai finalizar Um relacionamento Um cara árabe Com uma mulher Se ele não gosta dela Mais Se ele que terminou O relacionamento E ele não tem Mais amor Por essa mulher Ele simplesmente Ele vai tratar Essa mulher Como se ele nunca Tivesse visto ela Eu já contei pra vocês Em alguns vídeos Aqui do canal Que aqui Final Até no Egito mesmo Final de relacionamento Não é igual no Brasil Que você termina com o bofe E depois vocês ficam amigos Não meu amor Aqui o cara É como se ele nunca Tivesse te visto Ele desenvolve um ódio No coração por você Eu até fiquei meio chocada Porque quando eu cheguei aqui Que eu me envolvi Eu falei Gente pelo amor de Deus Como é que pode? Você veio dois anos Com uma pessoa Um ano e meio Com uma pessoa Ali namorando Vendo todo dia Conversando todo dia Compartilhando sua intimidade E aí termina o relacionamento Acabou a amizade Pra na minha cabeça Isso não entrava Porque sempre Quando eu terminava Os meus relacionamentos No Brasil Mesmo ele sendo De outra nacionalidade A gente é amigo até hoje Entende? Mas aqui não é assim E aí quando tem filhos O negócio fica pior ainda Porque aí é assim Vai buscar os filhos Nem vê a mulher Nem olha pra cara da mulher Pega os filhos Vai levar Vai fazer as coisas Que tem que fazer com os filhos E para por aí Os filhos sim São meus Eu amo meus filhos Mas eu não tenho nada a ver Com você Vai viver sua vida E a mulher ainda Quando ela vai casar Fazer a vida dela Dependendo do cara Ele não vai querer Nem que ela case Ele não quer ver a cara dela Mas ele não quer que ela case Por causa das filhas Se ela tiver filha mulher Principalmente Claro que não são todos São algumas exceções A maioria Eles sabem Que quando eles se separam De uma mulher Ela vai casar Ela vai fazer a vida dela Porque aqui no Egito Sim As egípcias Isso não serve para nós Estrangeiras Isso não significa Que eu aos meus 50 anos Amanhã Quando eu tiver 50 anos Separada do meu marido Eu vou lá E já vou casar Com outro bofe Não é fácil assim não É fácil para as egípcias Porque elas tem Um amigo Não sei de quem Elas frequentam Um grande círculo De amigos De faculdade De trabalho Elas tem uma Uma vida inteira aqui E aí Para elas é mais fácil Agora Quando a mulher egípcia Separa do bofe E aí Ela não quer mais saber Do bofe E o bofe não quer separar Gente Eles vão fazer a mesma coisa Que esse bofe libanês Está fazendo com a menina Eles vão usar os filhos Como isca Para moça Eles vão fazer De tudo Para atrapalhar A vida dela O máximo possível E sim Eles vão fazer Isso Sempre sabendo Que os filhos É a coisa mais importante Para uma mãe Pelo menos deveria ser Pelo menos aqui no Egito É As mulheres egípcias A maioria Claro tem exceção Também Porque eu conheço Umas aí Que são mãe De proveta São aquelas mães Que não deveria ser mãe Mas a maioria São mães mesmo Então pega sim Pelos filhos Infelizmente As mulheres brasileiras Que se relacionam Com os caras daqui Elas não se informam antes Não se informam Gente Porque olha Eu vou falar Não é julgando não Tá Mas Você sendo brasileira Você se meter Com um cara De uma outra cultura Dentro do Brasil Principalmente um libanês Chiita Gente Pelo amor de Deus Sabe Assim Dá pra ver Alguns sinais Porque eu Não sei A não ser que esse cara Seja muito a exceção Uma exceção Que eu nunca conheci Dá pra você ver Eu já tive amigas Eu nunca me relacionei Com libanês Chiita Nem druzo Não Mas eu já vi Amigas minhas Que se relacionaram Meu Deus do céu E elas nem eram Brasileiras puras Elas eram filhas De libanesas Mas por elas serem Sunitas Não serem Da mesma Da mesma Linhagem Islâmica Meu Deus do céu Elas comiam M Gente Comiam M Porque os caras Eram assim Absurdamente Fechados E tacanhos E era uma coisa Assim Alconcur De tacanhice Nem sei se existe Essa palavra Mas era difícil Sabe E eu via Eu e as outras meninas Que estávamos de fora A gente vendo ali Era na faculdade Era na mesquita Nas festas A gente vendo O jeito que eles tratavam A gente falava Meu amor Se você casar com esse cara amanhã Ele vai pisar na sua cabeça Não faça isso Porque gente Dá sinal Mas pelo que eu percebi ali Talvez ela tenha engravidado Sem Sabe Sem ter a pretensão De casar com o cara E aí engravidou Que era Pelo que eu vi no vídeo Da moça Da professora Era o sonho dela E aí Não adianta Quando está escrito É Maktoub No seu destino Maktoub no destino Escrito no seu destino Não tem jeito Porque ela tentou Pelo que ela fala Ter filho várias vezes Casada 12 anos E nunca conseguiu E aí teve um relacionamento Rápido Com esse libanês Chechelento E aí ela engravidou E engravidou Na verdade Para dar filhos Para ele Porque provavelmente Muito provavelmente O caso dela É um caso Já perdido Assim na minha opinião Espero que não Mas eu não acredito Que ela vai conseguir nada Não acredito mesmo Bom meus amores Então esse aqui foi um vídeo de hoje Um apanhado geral Que só fazer isso aqui Porque muita gente Mandou pra mim lá pelo Instagram Inclusive se você não me segue Me segue por lá Se você gosta do meu conteúdo Compartilha esse vídeo Porque isso aqui é de utilidade pública Para não deixar mais a mulherada Cair aqui nas teias dos caras E me deixa seu like Se inscreve no canal E ó Vamos lá Vamos agilizar aqui Gente Vamos engajar este canal De meu Deus Tá bom Seja muito bem-vindo você Que está chegando novo aqui no canal Um beijo bem no meio do seu coração Fui Agora que não podia faltar Né Esse momento aqui Mais intimista Não sei se é assim que fala Ai gente Minha boca está super ressecada Por causa do frio E eu botei aquele batom vermelho lá Não sabia que ia ficar tão feio no vídeo Mas eu não vou deletar E regravar o vídeo todo de novo não Porque eu fui vendo o vídeo E não ficou bom Aliás Cá entre nós Hoje Eu estou me sentindo Péssima Sabe quando você olha no espelho Você não se gosta Fala assim Ai Não Hoje não está bom E ainda não sei o que aconteceu Eu dormi com a minha franja curta Ela acordou enorme Eu estou o dia inteiro tirando a franja do olho E a franja não sai do olho Eu vou cortar de novo Nem deu tempo de eu curtir a franja Faz o que uma semana E cresceu Eu não sei se ele tinha feito a escova Sei lá gente Hoje não estava um dia assim Colaborando comigo Sabe E aí Detalhe Eu fui Por que que aconteceu Detalhe O que que aconteceu Por que que eu fiquei assim Gente Eu fui ver Os vídeos Do ano passado De um ano atrás Eu estava com o corpo Super no shape Meu corpo todo definido Meus bracinhos Porque eu nem me preocupo Com barriga Com nada disso não O meu negócio mesmo Ai A porta do guarda-roupa Que fechou O meu negócio mesmo São os bracinhos Vocês sabem disso Gente Eu olhei meus bracinhos No vídeo Os bracinhos Tudo desenhadinho Parecia o bracinho Do boneco do posto Tudo bonitinho Tudo cheio de musculinho Ai eu fui olhar Os meus musculinhos Cadê meus musculinhos? Porque claro Eu não estou comendo direito Eu não estou comendo porcaria Assim Como eu comia antes Mas não é a dieta saudável Falei para vocês A maior parte do tempo Eu como Whey protein Com iogurte E bolacha de arroz Então Não, não, não Eu vou voltar Aliás Eu acho que é um momento bom De eu abrir um canal De vida saudável E dieta Essas coisas Porque aí Só assim Para eu fazer dieta Na risca Porque lembra Quando eu estava compartilhando Aqui no canal Eu seguia ali Xii também Fazia direitinho Porque eu não queria quebrar Para poder não furar com vocês E mostrar resultado Porque eu falava Gente, olha só Dá para ter Dá para conseguir Mesmo depois dos 40 anos Lá, lá, lá E aí Aí depois eu descobri Que o pessoal A maioria do pessoal do canal Não gostava desse conteúdo Porque não era esse O começo do canal, né Então eu vou fazer um canal Para isso E vou chamar Quem quiser Ver esse tipo de conteúdo Vai vir lá no outro canal E agora eu vou Fazer o que? Eu vou Tomar um banho Porque eu estou com muito frio Vou tomar um banho Só para esquentar Não é nem tomar um banho Vou jogar uma água quente No meu corpo Minha tosse Não passa Então eu estou com uma voz Não sei se vocês perceberam Nos últimos vídeos E no vídeo de hoje Também Esse aqui Também a voz Está meio cansada Eu volto a trabalhar Eu volto a trabalhar Amanhã Hoje é sexta-feira Para você que está vendo Esse vídeo hoje Hoje é sexta-feira Então eu volto a trabalhar Amanhã No sábado E aí Eu não sei nem Como é que vai ser Bom Eu postei esse vídeo Meio que em tempo real Então eu acho que Próximo vídeo Não Próximo vídeo Já está gravado Então você não vai Saber qual foi o resultado Depois eu falo para você Como é que foi o resultado Da dança Do primeiro dia Eu com o peito Cansado desse jeito Com fôlego Meio comprometido Na academia Estava mais ou menos Sabe Eu fui para a academia Esses dias Para poder já ir Pegando no tranco Estava mais ou menos Não estava assim Normal Não estava normal não Eu achei que esse Corona me deixou Uma sequela Mas vamos ver Vamos fazer acompanhamento médico Bom meu amor Então se você chegou Até aqui Deixa para mim Um coraçãozinho amarelo Olha que um coraçãozinho amarelo É bem inusitado Tá bom Ó Beijão